Oi meninas, bora arrumar esse guarda-roupa aqui gente, olha aqui embaixo, tá uma bagunça e vocês sabem que eu sou muito organizada, olha que tem um monte de roupa jogada tem mais roupa pra lá, eu preciso arrumar isso aqui e minhas bolsas, ó, tá tudo, tudo bagunçada então bora arrumar comigo gente, bora arrumar esse guarda-roupa porque tá precisando esse lado aqui tá organizadinho, ó, tá separadinho tudo por cores, eu gosto de separar por cores só aqui que eu tenho que tirar esse monte de flor que eu fiz aqui de EVA mas tá tudo organizadinho, ó, meus sapatos, aqui tá faltando um, ali, ali tá, deixa eu ver aqui aqui tá, aqui tá empurrado pra cá, mas aqui tá faltando um sapato mas aqui, ó, tá organizadinho, ainda bem, porque imagine arrumar lá e aqui bom, vamos começar a arrumar essa bagunça, né, vou começar pela gaveta primeiro porque, né, é um pouco menos que o guarda-roupa e aí vocês vão acompanhando a organização, como que eu vou fazer tudo certinho, tá bom? ó, eu tô arrumando desse jeito por cores aqui eu coloquei pretos, aqui tá os tons de azuis aqui coloquei vermelho é... e aqui eu vou colocar por cima desse aqui, que só tem essa daqui eu vou colocar mais vermelho aqui aqui eu tô colocando os brancos, eu gosto de separar tudo por cores ai, meninas, eu tô provando eu tô arrumando e provando as saias pra desfazer de algumas e essa saia aqui de corinho não me serve mais olha o detalhe desse barrado olha aqui que delicadeza eu mandei fazer essa saia maravilhosa só que não me serve mais eu fico feliz que eu engordo, só que minhas roupas não cabem mais ela é linda, ela é linda, linda, linda vou ficar sem roupa, gente essa daqui também não serve olha o detalhinho dela com as ninhzinhas não me cabem mais ai, gente eu... gente eu tô fazendo de tudo pra ganhar peso porque eu batalho pra ganhar peso e agora minhas roupas não serve ó, agora eu vou arrumar todas as bolsas tem um pouco de bolsa aqui umas bolsas aqui aí, como eu falei pra vocês eu vou tirar as roupas daqui e vou colocar aqui pra baixo e vou colocar as bolsas aqui no casulo fica melhor eu acho, né? vamos fazer o teste sim, bora comigo? e aí, eu vou deixar aqui no 비�prit tem um saco de bolsas aqui eu não tenho e aí, se!" aí, gente Se inscreva. Se inscreva. Ó, eu acho que ficou melhor. Ficou mais organizadinho aqui minhas bolsas do que naquele lugar que tava. Aqui eu coloquei essas mais grandonas. Aí aqui eu vejo o que eu faço depois. Porque eu já tô cansada, gente. Amanhã tem casamento. E eu não vou aguentar arrumar tudo isso. Então depois eu dou uma geral aqui. Eu vejo o que eu faço. Só coloco alguns calçados aqui. Não sei o que eu vou fazer, mas eu vou fazer alguma coisa. Mas eu acho que aqui ficou legal, ó. Boa noite pra vocês. Mais um vídeo aqui pro canal, gente. Tô dando uma passadinha de maquiagem aqui. Bem básica. Porque a gente só vai sair pra comer alguma coisa hoje. E eu vou gravar pra vocês. Não sabemos direito aonde vamos. O gordinho quer ir no McDonald's, mas eu ultimamente não estou comendo mais Mac. Desde quando eu tirei a pedra na vesícula. Então ainda estamos pensando o que vamos fazer. Mas mesmo assim vou gravar tudinho pra vocês. Então vem comigo. Gente, acabei de me arrumar. Já tô pronta. Meu Deus do céu. Vou mostrar pra vocês. Ó que look que eu coloquei. Deixa eu acender aqui. Ó, não caprichei no look hoje. Porque a gente só vai dar uma volta só. Então eu coloquei uma calçadinha mesmo. Uma camisa, um tênis. E uma bolsinha. Nada demais. Mas é um look bem confortável. Só pra gente dar uma volta. Música 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 Gente, o Felipe me fez comprar a lanchona aqui da noite. E eu prometi que eu prometi que eu não ia comer. E agora eu vou ter que comer. Infelizmente. Mas, né. Eu como agora e depois demoro muito pra comer. Porque se eu voltar a comer esse negócio de novo. Eu vou viciar de novo. Porque eu era muito viciada. Por isso que eu parei de comer. Claro que a gente escolheu o Big Mac. Né, gordão? Então o gordão tá adorando. Música Gente, é o melhor de todos. Eu adoro esse lanchinho. Música 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 Gente, foi tanto tempinho. Eu não como o gordinho já tinha que ter agora de novo. Mas eu passei tempo que eu não comia. Que delícia. Não saímos de lá do México. Agora a gente veio tomar açaí. Música Gente, mais um dia aqui com vocês. Nós saímos para o aniversário. E eu vou gravar tudinho pra vocês, tá? Cuidado. Olha o meu gordão. Nem mostrei pra vocês meu look de hoje. Porque eu não tava muito boazinha. E não deu tempo. Tô atrasada. E é. E é que foi, gordão. Atrasada. O que foi, gordão? Tinha que fazer um blog pra você, né? O cara quase me atropelou. Barbeiro. Virem à direita da rua São José do Rio Preto. Vou virar. Essa é a José do Rio Preto? É. Essa aqui? Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto